Item 4, processo 48.538.44.2014.10, recurso administrativo interposto pela companhia energética do Ceará em face do AI 03 de 2013 da Arce, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegado do Estado do Ceará, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para procurar a infringência do inciso 14 do artigo 6º e do inciso 16 do artigo 7º da Resolução Normativa 63 de 2004. Diretor relator, doutor José Jorosa. Após fiscalizar a COELS para verificar a qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, a Arce decidiu, por meio do Aldo Inflação nº 3 de 13, aplicar penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 1.900.000. Em síntese, a condicionária foi autuada em decorrência das não-conformidades N1, N2, N4 e N5, e também pelo descumprimento da determinação N2 e N6, a saber. A N1 trata da inobservância da altura de segurança das chaves de aterramento dos bancos de capacitor nas subestações Bom Sucesso e Parangaba. A N2 não adotar as medidas necessárias de manutenção ao pleno funcionamento dos ventiladores do sistema de ventilação forçado dos transformadores da subestação PC, DIF, Jureme e Mondubim. A N4, descumprimento das distâncias mínimas de segurança ao solo em condutores de alta tensão. A N5, deixar de repor ou substituir no tempo determinado pela inspeção os cartuchos das chaves de seccionadoras fusível e operar as chaves de seccionadoras diretamente através do elo fusível, sem o cartucho de fenolite, desobedecendo os padrões técnicos da BNT. A determinação N2 trata que a Correus deverá readequar o seu plano de inspeção e manutenção de ventilação forçada do transformador de força, com o objetivo de agilizar a identificação e o reparo desses equipamentos, bem como verificar e regularizar, onde for o caso, o sistema de ventilação forçado em todas as outras subestações de sua responsabilidade. E a determinação N6 faz com que a empresa deva tratar as anomalias chave fusível operando elo sem cartucho de fenolite, de modo emergencial, e não mais aplicar o critério de criticidade para atendimento e manutenção em nível 2, prazo de correção de até 3 meses, nível 3, prazo de correção em até 1 ano. E no quadro a seguir, o resumo das penalidades do referido auto de infração. Então aqui está descrito qual é o valor, qual é o grupo que foi enquadrado a dosimetria e o valor aplicado. A Correus interpôs recurso à Ars, que após analisá-lo, decidiu manter a penalidade aplicada ao referido auto de infração. E a Constitucionário foi devidamente notificado dessa decisão em maio de 13, tendo sido alertado sobre a possibilidade de interposição do recurso anel. Em junho de 13, a Correus interpôs novo recurso requerendo, em cinta, desconsideração da não-combinária N5, determinação 6, bem como a desconsideração das penalidades enquadrado no inciso 14 do artigo 6º da 6ª e do inciso 16 do artigo 6º da mesma resolução. Alternativamente, a revisão da dosimetria. Em sede de juiz de reconsideração, a Ars verificou que o recurso da Correus é intempestível, razão pela qual manteve na íntegra a penalidade aplicada. A ato contínuo encaminhou os autos anel para análise de uma condição de última instância administrativa. Tendo sido sorteado em julho de 14 para analisar o assunto, solicitei por meio de minha assessoria a manifestação tanto da SFE quanto da PGE. E, mediante nota técnico 148, a SFE recomendou reduzir a penalidade para pouco mais de R$ 1.480.000, conforme a tabela abaixo. E, por sua vez, a PGE opinou pelo não conhecimento do recurso em face à sua intempestividade, ao tempo que salientou que a diretoria pode revisar a dosimetria da pena, tal como sugerido pela SFE, aplicando os princípios da razoabilidade e da isonomia. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 20 de 2015. E constatou à procuradoria que o recurso é intempestivo e, portanto, não deveria ser conhecido. Entanto, examinando aqui a análise da nota técnica da SFE, ficou constatado que, de fato, a forma como foi calculado aqui o índice de abrangência é absolutamente diverso da forma como é tratado aqui pela ANEL. Não foi cotejado a quantidade de consumidores atendidos, prejudicados em relação à quantidade de consumidores atendidos pela empresa. A gente entende que, em função do princípio da razoabilidade e da isonomia, isso pode ser ajustado de ofício pela diretoria, ainda que o recurso não seja conhecido. O recurso é intempestivo, portanto, não deve ser conhecido. De fato, o condicionário foi intimado pessoalmente no dia 29 de maio de 13 e o prazo de 10 dias teve início no primeiro dia útil, o seguinte ao recebimento da intimação. Assim, a sua contagem iniciou no dia 31, visto que o dia 30 comemorava o Filiado Nacional do Corpus Christi. O prazo final, portanto, ocorreu no dia 9 de junho, que, por ser domingo, projeta o prazo final para o primeiro dia útil o seguinte, seja dia 10 do 6, segunda-feira. Como o recurso foi apresentado em 11 do 6, não há dúvida quanto à sua intempestividade. No entanto, faça a observação da SFE quanto aos cálculos utilizados da dosimetria, da pena no quesito abrangência, a figura é o seu oportuno rever a multa de ofício, utilizando os princípios da razoabilidade e da isonomia com outros processos similares, se não vejamos. Quando a não cumprimento N1 se refere ao não cumprimento pela coesa do dispositivo que trata da prestação de serviço seguro e adequado, tendo em vista a altura irregular de segurança da chave de aterramento dos bancos capacitores na subestação Bonsu, Cepre e Parangaba. A irregularidade técnica apontada sobre o espaçamento de segurança entre as partes vivas da chave e o solo foi devidamente caracterizada. No entanto, conforme bem salientou a SFE, para definir abrangência no cálculo da multa, faz-se necessário utilizar somente a quantidade de unidades consumidoras atendidas pelas subestações com irregularidade. Assim, foi considerada uma abrangência de 6,13%, já que a irregularidade foi constatada em duas das doze subestações fiscalizadas, que atende 193.031 unidades consumidoras, de um total de 3.145.462 unidades consumidoras da área de concessão da COELS, em valores aproximados. Refazendo os cálculos, a multa relativa a N1 fica estipulada em pouco mais de R$ 122 mil. Quanto a N2, se refere ao descumprimento de dispositivos contratuais legais que tratam da prestação de serviço adequado, é o ventilador dos transformadores de forças inoperantes, que visa assegurar, entre outros aspectos, continuidade e a segurança operacional do próprio equipamento. Nesse caso, a figura de se adequado considerar uma abrangência de 2,96% das unidades consumidoras atendidas pelas EECB Mundo BIM e sobre as unidades consumidoras total, visto que o caso mais crítico foi verificado nessa subestação que citei o nome. Refazendo-se os cálculos, a multa relativa a N2 fica estipulada em pouco mais de R$ 100 mil. Não considerada a não conformidade N4, se revela o descumprimento de dispositivos que tratam da prestação de serviço seguro e adequado, tendo em vista as irregularidades na altura de segurança do alimentador 01F3 SE coluna no cruzamento com a BR-116 do município de Horizonte, estando em desacordo com os padrões determinados pelas normas NBR 5434 da MNT e padrão de estrutura PE31 da própria concessionária. Conforme salientou a SFE, para esse caso deve ser considerada uma abrangência de 1%, por se tratar de um quesito pontual, onde não é possível estabelecer o valor da abrangência da não conformidade de forma objetiva, mantendo-se os outros itens apontados pela área de fiscalização da ARCE. Refazendo os cálculos da multa relativa a N4, fica estipulada em pouco mais de R$ 19 mil. A não conformidade de N5 foi lavrada em razão dos cumprimentos dispositivos que tratam a prestação de serviço seguro e adequado relacionado à operação de chaves seccionadoras diretamente através de hielo fusível sem cartucho de fenolite. Nesse caso, uma vez confirmada a irregularidade, não foi observado qualquer reparo na dosimetria adotada pela ARCE. Portanto, a multa para referida à não conformidade deve permanecer tal como aplicada para aquela agência, ou seja, pouco mais de R$ 200 mil. Da mesma forma, a dosimetria considerada em relação às determinações 2 e 6 estão aderentes ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual devem ser confirmadas. No exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto por não conhecer por intempestível o recurso administrativo interposto pela COELS, em face ao autoinflação nº 3 de 13, lavrado pela Agência do Serviço Público Delegado do Estado do Ceará, ARCE, e de ofício reduzir a multa aplicada pelo referido autoinflação para R$ 1.489.312,01, que deverão ser recolhidos com acréscimos legais. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por não conhecer por intempestível o recurso administrativo interposto pela COELS, em face ao autoinflação, lavrado pela ARCE, e de ofício reduzir a multa aplicada pelo referido autoinflação para R$ 1.489.000,00. Próximo, índole. muito bem. R$ 1.489.000,00. R$ 1.489.000,00.